Novena, a Sagrada Face de Jesus, escrita no século XIX, sétimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para o sétimo dia da novena, a Sagrada Face de Jesus. Oração inicial. Senhor, desejo buscar a vossa face. Não me afastes dela por causa dos meus pecados. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Deixa que a luz da tua face brilhe sobre mim. Ensina-me no caminho dos teus mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho e, por seus infinitos merecimentos, concedem-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade. Concedem-me também, ó Deus, por esses méritos, a graça que preciso alcançar nessa novena. Amém. Peça a graça que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexão. A Sagrada Face no caminho do Calvário. Então Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o tiraram para fora. E levando a sua cruz às costas, saiu para aquele lugar chamado Calvário. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças. Também os soldados o escarneciam. Eis Jesus subindo ao monte do seu sacrifício, carregado com o peso da sua cruz, caindo três vezes sob o peso dos nossos pecados. Ele se levanta e chega ao lugar fatídico onde o crucificaram. Depois das quedas dolorosas e humilhantes que sofreu, o seu adorável rosto está manchado de pó, de suor e de sangue. O espetáculo excita o desprezo da multidão e o escárnio dos algozes. Na mesma sorte também o insultam os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos. Aqui temos três considerações. Primeira, reparação oferecida à Sagrada Face. Nesse estado de abandono e de opróbrio, o Salvador de uma só vez recebe uma prova de devoção e de ternura que o compensa e consola. Uma mulher corajosa, Santa Verônica, foi tocada pela compaixão. Escutando apenas a sua fé e o seu amor, ela atravessa a multidão, afasta os algozes e, cheia de reverência e compaixão, aproxima-se de Jesus. Então ela pega o véu branco e macio de fino linho egípcio que cobre sua cabeça e oferece a Jesus, dizendo, Deixe-me enxugar o rosto do meu Senhor. Jesus, o homem Deus, enxuga sua face sangrenta e ferida e lhe devolve o véu. É um verdadeiro serviço que ela lhe presta e que por um momento alivia os seus sofrimentos e o consola. Como recompensa, Jesus deixa imediatamente a impressão da sua Sagrada Face no ninho com o que ela se utilizou para a realização deste ato heróico. É o começo da Sagrada Face de Tours. Justamente começa com o véu de Santa Verônica. Segundo, Verônica, nosso modelo. Consideremos Verônica como um modelo admirável. Aprendamos com sua coragem e generosidade a reparar a face sofredora do nosso Deus. A impiedade e a iniquidade dos nossos dias renovam os ultrajes que Jesus suportou no Calvário. Sua Sagrada Face é especialmente insultada e cuspida por todas as horríveis blasfêmias que o inferno vomita contra sua divindade. O Salvador reclama. Parece dizer a quem o conhece que o ama. Procurei ao meu redor consoladores e não encontrei nenhum. Deixemos nosso coração responder. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos vossos. Estamos prontos para fazer a vossa santa vontade e vos defender e consolar com o nosso amor de todas as ofensas, injúrias e blasfêmias feitas contra vós. Terceiro, uma boa inspiração para seguir. Divino Mestre, tu dissestes no teu Evangelho aquele que me glorificar diante do homem eu o glorificarei por minha vez diante de meu Pai que está nos céus. Nos dias de hoje, seitas perversas e sacrílegas ultrajam vossa adorável face. Desejamos glorificá-la com nossas expiações, com nossos louvores, com todo o fervor do nosso amor. Animai-nos com o espírito com que Santa Verônica se inspirou na subida ao Calvário. O que significa para nós a zombaria do mundo e a fúria do inferno? Seguiremos com coragem as inspirações dos nossos corações. Iremos até vós, ó doce face do meu Salvador. Com nossas preces e obras de reparação, enxugaremos as lágrimas com que estáis inundada e amenizaremos as feridas que a fazem sofrer. Por vossa vez, nós vos suplicamos inspirai-nos com os raios de vossa graça e gravais em nossos corações a impressão celestial de vossas virtudes e que não nos percamos de vós. Jaculatória Invoquei a vossa face de todo o coração Tenha piedade de mim, Senhor Só de vós espero com toda confiança Deixai, Senhor, que a luz da vossa face brilhe sobre mim Salvai-me em vossa misericórdia Porque vos invoquei, Senhor Não serei confundido Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oração final Deus eterno, todo poderoso e misericordioso Nós te agradecemos profundamente a graça De nos ter enviado o seu amado Filho Para remir nossos pecados E vos suplicamos Que venerando a sagrada face de vosso Filho Desfigurada na paixão por causa de nossos pecados Mereçamos contemplá-la eternamente No resplendor da glória celeste Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o sétimo dia da novena da Sagrada Face Eu espero vocês amanhã para o oitavo dia da novena da Sagrada Face de Jesus Salve Maria, paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor